Fala, galera, tudo bem? Eu sou o professor Felipe, professor de português aqui do ProENEM. Hoje eu vim aqui para nós falarmos um pouquinho sobre alguns tópicos importantes de semântica, que são tópicos que acabam confundindo vocês. Vem comigo aqui no quadro. Os termos de que iremos falar sobre semântica são esses três, parônimos, homônimos e a polissemia. São três tópicos que costumam confundir muito a cabeça dos estudantes. Então vamos tentar resolver esse problema, essa questão que acaba afligindo muito a vida dos estudantes. Quando nós nos deparamos com os termos parônimos, nós temos palavras que são parecidas ao mesmo tempo na pronúncia e na escrita. Mas são palavras também que não têm absolutamente nenhuma relação, nem semântica, nem em termos de ser a mesma palavra no sentido de ter a mesma classe gramatical. Então, repara que eu poderia ter a palavra tráfego e tráfico. São duas palavras parecidas na pronúncia e na grafia, mas elas não são a mesma palavra. Então, nesse caso, elas se parecem, elas se parecem tanto na estrutura ortográfica quanto na pronúncia que eu tenho. Então, parônimo parecidos, ok? Homônimos. Os termos homônimos são termos idênticos. Homo significa idêntico. E aí, dentro dos homônimos, nós temos esses dois grupos. Os homônimos imperfeitos e os homônimos perfeitos. Os imperfeitos podem confundir vocês com os parônimos. Mas, lembrem-se, parônimos são termos parecidos. Homônimos são termos idênticos. E aí, os homônimos imperfeitos são divididos em dois grupos. Os homógrafos e os homófonos. Então, repara aqui, ó. Homo, idêntico, grafografia. São termos idênticos apenas na maneira de se escrever. Mas a pronúncia é diferente. Colher e colher. São duas palavras que são escritas exatamente da mesma maneira. Mas a pronúncia é diferente. Então, repara. A escrita sendo idêntica é um homônimo. Mas a pronúncia é diferente. É idêntico apenas em um item. Então, é um homônimo imperfeito. Como esse item é a grafia, eu chamo, então, de homógrafo. Por outro lado, se a escrita for diferente e a pronúncia for idêntica, eu tenho um homófono. Homo, idêntico, fono, som. A palavra é idêntica na pronúncia. Mas a grafia é diferente. Então, também não posso confundir com parônimo. Porque no parônimo, as palavras não são idênticas em nada. A pronúncia é parecida e a escrita também é parecida. Não há nada de idêntico. No homófono, o som é idêntico. Então, por exemplo, sessão, sessão e sessão. Três maneiras distintas de nós escrevermos esses termos, mas nós temos exatamente a mesma produção de som. Então, elas são idênticas no som, mas são diferentes na grafia. Logo, homófonos. E aí, eu tenho o grupo dos homônimos perfeitos. Os homônimos perfeitos, eles somam as duas realidades lá, idênticas. Palavras idênticas no som e palavras idênticas na grafia. E é aqui que você pode confundir com a polissemia. E a ideia que diferencia é justamente o pulo do gato. O que vai diferenciar? Bem, primeiro você vai perceber que a grafia e a pronúncia são idênticas. Então, você precisa analisar a classe gramatical. Se a classe gramatical das palavras for diferente, você está num caso de homônimo perfeito. Exemplo, quem casa, quer casa. A primeira ocorrência, casa, é um verbo. O verbo casar. A segunda ocorrência, quer casa, faz referência ao lar. É um substantivo. A classe gramatical é diferente. Quando eu tenho classes gramaticais diferentes, eu não tenho a mesma palavra. Eu tenho palavras distintas, mas que são idênticas. Na pronúncia e na grafia. Se ela tem pronúncia e grafia idênticas, eu chamo de homônimo perfeito. Como, então, não confundir com a polissemia, Felipe? A polissemia é a mesma palavra. O que isso significa dizer? Tem exatamente a mesma classe gramatical. No caso da polissemia, polimuitos. Ou seja, é uma palavra que vai apresentar a possibilidade de mais de um significado. E isso dependerá do quê? Do contexto. Da situação de uso. Então, reparem, por exemplo, na palavra pneu. Eu posso usar a palavra pneu para me referir à parte da roda de um carro, de uma bicicleta. Mas eu também posso falar de pneu, aquela gordurinha acumulada aqui na barriga. A palavra é exatamente a mesma. Ela tem exatamente a mesma classe gramatical. A mesma pronúncia e a mesma grafia. Então, o que vai distinguir o homônimo perfeito da polissemia é a classificação da palavra em relação ao seu agrupamento gramatical. Se as palavras pertencerem à mesma classe gramatical e tiverem mesma pronúncia e mesma grafia, eu chamo de polissemia. Se as palavras tiverem mesma pronúncia, mesma grafia e elas pertencerem a classes gramaticais diferentes, eu chamo de homônimos perfeitos. Ok? Bom, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais nesse assunto, que é um assunto que dá pano para manga, eu convido vocês a fazerem parte da família ProENEM. Vem com a gente, galera!